Fala galerinha, aqui quem fala com vocês é seu amigo guardião jubanerde galera é o seguinte estou trazendo para vocês meus amigos a nova jornada exótica que é um fuzil de batedor espetacular completinha, completinha, então vamos lá vou dar umas dicas aí primeiramente fazendo um grande favor galera, já deixa aquele joinha, o joinha de vocês é super importante para esse vídeo aqui e quem não for inscrito eu sempre vou convidar do fundo do coração e com muita humildade clique no botão vermelho e vem fazer parte da nossa família, beleza? Galera vocês estão vendo aí a gente começou pelo anoitecer, provação, o traficante de armas a gente poderia ter feito o assalto também, mas a gente preferiu fazer o anoitecer porque daí já vem o loot duplo e fazendo o anoitecer vocês vão ver o que vai ter que fazer aí dentro do anoitecer não tem segredo, a jornada está completíssima, por isso que o vídeo ficou comprido, completíssima não perdemos nenhuma parte e não iremos cortar nenhuma parte quem estava comigo era o Marcio, quem estava comigo também era o Adiel mais a turma do nosso clã que é o Topes Dad, que é um clã que vem prestando ajuda para o Brasil inteiro então curtam aí galera, jornada vou até falar aqui, porque eu esqueci história do homem morto, que é um fuzil de batedor exótico espetacular só assistir galera, não tem erro, beijo no coração, deixa aquele joinha fazendo o favor e até o próximo vídeo meus amigos, e fica todo mundo com Deus, fui! Vamo com o computador, vamo, 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 vamo... 3 grupos... 4 grupos tá bom... 4 grupos aí já dá pra... vamo os 4 maiores grupos do Brasil, vamo ver se apesar que todo mundo já fez né cara deixa eu abrir o chat de conversa aqui de novo aqui e a gente dá uma dançadinha aqui só pra não cair e já vou abrir, agora tá aberto mesmo o chat de conversa, agora vamo pro pau, chegou a hora, vamo lá deixa eu engatar aqui um outro fio aqui do meu headset, que eu tô com medo de bater no meu headset também acabar vamos lá, peraí o cabo tá uma porcaria, mas vamo lá, vamo lá galera, tô pronto bora, o Adiel vem depois aí a gente precisa continuar avançando, se eu puder acessar a rede deles... se eu puder acessar a rede deles... nossa, que foco tem que me matar essas torretes... ah, tem problema... pra gente passar... só pra tomar um cuidado que tem 3 aí... 10 segundos... 5... 6... 19... 18... 18... 18... 18... 18... 20... 21... 21... 24... da tinta no familiar, tem atacando, com 30, apetido Eita que pariu, menos usando óculos O Niko tentou ir direto naquela parca antes do boss? Não, mas a gente tirou um bagulho Não existe a parca Tinha um bagulho ali e ele tirando Bora Agora você tem que matar o boss aqui ó Fazendo o escudo ai eu ajudo Deixa eu ver Boa Vou matar ele agora Nossa Galera bom dia a todo mundo que estiver chegando na live ai Só hoje eu pude fazer a jornada só Ontem na hora que eu até vi o Zangado mandando um negócio Não, jornada exótica Mas Eu já tava cozido de sono na hora já Foi Eu já voltando aqui Você tá tirando aquele bagulho, padre Só falar ai que o negócio você falou? Eu vou pegar aqui já Pronto Pronto, pedido de socorro interceptado Agora eu vou só puxar lá para usar a vala A lasa E você é o líder Cadê? Cadê? Ela aqui Ela tá no inventário tá? Não tá na em jornadas Tá no seu inventário Ah tá É verdade Eu vi agora pouco o vídeo do Do outro canal ai Agora eu tô vendo aqui Beleza Não dá para seguir Na hora quando você puxar a missão eu tenho que te passar o líder tá? Beleza Será que o Jonas vão pegar o poderoso já? Não, não acho que não Já tinha que aparecer o modo prestígio da missão? Deixa eu ver Eu tenho que ter comprado Amanhada Não, só tá lá de O O O O O O O O O Que peixe! Acho que vai liberar semana que vem Só fala lá ô ô ô Jobe Não Você passou o réptico no bagulho, principalmente Nico, o seu QI está diminuindo Pedidos de socorro são tão comuns hoje em dia Que nossas equipes não dão conta De atender a todos Do vaidade Nico Tu é né Certeza que tu é Contou que a transmissão foi exposta a treva Não Porque eu fui ajudar o Zangar de War Mas ele conseguiu fazer Sozinho até o boss De um guardião supostamente a bordo De uma nave do destronado Imperador Kalos A verdade é que o Nico devia fazer isso aí sozinho Para ele vir com o War Se há um guardião a bordo E exposto a treva Eu quero saber porquê Sim eu com certeza que o boss vai teleportar Para ter os unidos Que anualmente você colocou nesse seu titã Já de Darth Maia Não, não, não Não tô falando do negócio da pintura Tô falando do ornamento Da caça Da caça Era o nome da caça mesmo? Esqueci Temporada da caça É o Multicorrida Obstáculos? É, esse é o Hummm Mas a nossa luz ainda brilha Descansar Eu não entendi porquê corrida Mas tudo bem Pois é Aqui é onde que ele vai ficar preso Sendo que é tipo uma obra de tudo pequena Será? É, provavelmente no modo prestígio vai abrir mais cenários dessa missão E como você liberou o modo prestígio? É só completar Não sei É só completar Uma vez Ah, então deve ter liberado pra mim É que eu não olhei lá É, eu completei o monta e pra mim não apareceu o prestígio É, não Só tá um Normal Você fez já o poderoso Dele já O de alto nível Acertei ou não, gente? Acertou Mas Não sei Eu ainda não fiz alto nível Galera, você tá me ouvindo? Aham Ah, tá É que não tava dando antes É, Márcio A hora que você quiser passar a liderança pra gente lá Pra Pra Arle Maranhada lá Aqui na jornada Ó, só pode puxar Beleza É, pra mim não tá liberando não O negócio lá, olha Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui no título Sim, puzzle é bom Imagina, esse daí é o esquema da Araide e da Salatua Então, pra mim não libera não Só tá lá fazendo alto nível Pra liberar Pra liberar depois Só se é Sirva aquele sonoro Vamos ver Deixa eu ver aqui, eu tô de... Alô, alô Alô Galera, eu tô com um problema no meu headset aqui Que ele tá meio que deixando eu mudo Tem hora Eu não tô conseguindo conversar Ó, o personagem dos caras tá louco E o amigo que perguntou aí O Shur chega amanhã às duas horas Com cobertura ao vivo aqui No canal do clã Topes Dead A gente vai fazer uma análise das armas Todo mundo dá uma opinião e tal Uma parada bem legal Amanhã às duas horas Nova missão Jornada exótica Pressagem Ah, não Por cá O pai de caixinha me deu ruim Nossa 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 Ó, agora foi sacanagem Eu bati numa parada ali Não vai muito não Vocês vão ter que me re... Dar umas revividas Acho Coloca... Leão desenfriado Deixa eu... Vou colocar ele aqui Pera aí Galera, bom dia Obrigado pela presença de todo mundo aí Obrigado pelo joinha também Coloquei o leão desenfriado aqui agora Deixa eu só colocar ela com o ornamento Pra ficar mais bonitinho Desgraçado Beleza Dá tempo, Nipo Situa serve também Obrigado pela presença aí Tchau 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 Só uma pergunta, essas armaduras bonitas que vocês estão pegando aí, de onde está vindo? Não é armadura, é ornamento. Ah, tá. Ornamento com tonalizador. Alguém foi, Revive cópia minha, o vacilão quase me empurou aí, ó, tá me ouvindo, tá me ouvindo, só vai me avisando assim, quando perguntar se tá me ouvindo, tá uma porcaria meu headset, cara, vem pra cá. Não! Era pra ele ter posta a mão. Olha aí, deixa eu ver aonde, beleza, já vou. Olha aí, apesar do teu cérebro. E preparem os ouvidos aí, agora a gente vai ficar surdo. Não, esquece, porque o pessoal tá em live. O... É que ele não liberou. Beleza. Chegou, boy. Pode ir, pode ir. Tinha um negócio ali que dava pra escanear ali, né? Tá bugado. É. Olha o predador. Parece, né? É barulinho igualzinho, mano. É. É pra perto, velho. Sim. É, sim. O discaneio era ali, naquele lá onde você tava indo. Com a bagulha escaneio. Viva tá vindo? Pra não se perder. Não, não. Tô indo. Aqui mandaram uma mensagem ali. Galera, eu já coloquei a mensagem já. É que eu não quero perder os caras, aqui deixando eles na frente, senão eu acabo ficando Achei a fonte da distorção. Existe um canal aberto no computador da nave. Talvez seja obra do nosso amigo perdido. É, tu tem que matar ele pegando fogo, Nico. Sim. Não, não, vaza daí. Oh, apareceu um negócio aqui pra mim, ativar aqui. Onde eu tô aqui? Ativa aí, esquecemos de ativar essa alavanca. Ah, não, é só pra ver a porta dele. Mas tá bom, vou abrir aqui pra mim e dar a volta. Ah, tá. Agora cê vem pra cá, Jugo. Ele vai atirar, vai ter um tipo, fica aqui grudado. Que é pra passar nessa porta aqui, gruda aqui. Ele vai atirar, tá vendo um negocinho que cê pegou aí, ó. Agora cê passa aqui, ó. Aí cê sobe aqui e vem aqui. Cadê vocês, cadê vocês? Aqui em cima. Se acabar aí o tempo cê vai levar dano. Merda. Não, não. Só se tiver na passagem leva dano. Não me curto. Pode, pode, mano. Ah, é. Ali a última alavanca. Deixa eu ver a mensagem, Campidinho. No áudio do vídeo, tá sussa, Juba. Pode ser na passagem. Não, é meu headset mesmo, cara. Meu headset tá com problema. Tá muito tempo. Tá muito tempo. Tá muito tempo. Paz. Aí tu gerado em baixo. Pra cá. É, Nico. Tudo nessa missão é quase hit kill. Tá muito tempo. Tá parecendo quase... Nossa, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Agora eu não sei, é que agora eu... Ah, isso. Tá parecendo quase quando eu dei de cara com zangado, lembra? Na anoitecer. Aquela hora ali. Pera aí, pera aí, te vira Niko, te vira aí Ué, é tu que tem que pegar a arma, ô Niko É, é tu que tem que pegar a arma O Saro tá só te guiando Você não vai ficar aqui tipo 4 horas É aqui Forte, cara Te vira, Márcio Não, vai ter qualquer coisa Olha os fogos de atifício É Que mata Ajuda ele Ativar aí Agora a porta tá abrida Olha vocês Agora vai pra lá Pra cá, volta Nossa, como tinha que dizer com o invisível Maravilhinho É, agora Tá vendo esse negocinho aqui Vai pegar de novo e é só seguir Beleza Com certeza que esse foguinho do boss vai ser hitkill no modo Prestige Mas é Mas ainda com sobrecarga Mas ainda com sobrecarga Ah, era por aqui mesmo a alavanca Ah, era por aqui mesmo a alavanca Vinicius, eu já vou tá lendo a mensagem aí Cara, rapidão Aonde? A alavanca vai tá onde? Pera aí Pera aí Pera aí Tô atrás de el aqui Vem onde o dia vai Marquei ali a soros Só vem aqui Beleza Vem onde o cara tá com ele E aí Pera aí Pera aí Veleza Vem onde? Vem onde? Vem onde? Vem onde? Vem onde? Não, tem que ativar Então, mas a alavanca era onde? Era ali, né? Na parte de cima Aí abre a porta aqui, né? Pô, mas tem que fazer mais missão Sério isso, Omar? Tô fazendo esse pulinho aí Não quer agarrar? É falta de habilidade Ah Tá, agora voltar Só espera aqui enquanto ele tá fazendo Que nós vamos descendo aquela parte ali, tá vendo? Ali onde ele tá atirando Mas descer ali Só espera ele atirar lá Pô, na primeira vez que eu ative essa É, a primeira vez que eu ative essa alavanca Eu fiquei rodando aqui mó tempo Só vim aqui hoje, bro Vim embora Cuidado pra não morrer na queda aqui É, quase que eu moro na portinha Como a Atriz quase morreu na portinha? Na beirada eu bati Deixa eu ler aqui a mensagem rapidinho Tem como fazer um vídeo de como fazer o ritual de purificação O vídeo que eu achei no seu canal Está desatualizado Por favor, ritual de purificação Vou fazer sim, cara Vou ver se consigo fazer ainda hoje Pode ficar sucio Pode iniciar? Pode Vai rapaz Vou dar uma travada nos bichos Vamos geralmente Aaaaah Fila mãe Vai gerar Nio Vai gerar Nio Vai gerar Nio Ó é Marco Cadê o negócio? Tem que atirar nesses barbis Achei o ar, não Não é aqui Não, tem que procurar esses negocinho pra entrar Já vai dar merda Se tu destruir 3, as paredes vão parar antes de chegarem no buraco Onde vocês estão? Já morrendo Já morrendo Ah, esmagou o morro Tamo junto, irmão, brigadão Eu vou fazer sim Só fazer lá de novo Eu perdi uma ali na hora que fechou na parede É, tem que ficar de olho no canto Pode ir se aí Não é quente, a gente vai subir Amiga, está aí O que eu estou a ler? Quinta, eu estou a ler Não, eu estou a ler Você está a ler Lança do cara lá, do... da coroa É Morremos Faltou uma de novo Faltou uma do canto Eu sempre me esqueço onde é Eu vou me matar com ela Eu vou ter divulgado Essa jornada aqui são quantas partes? Mais ou menos É só essa É só essa? É só essa? É, você faz isso e depois você fala com os avalos pra pegar a arma Uhum É só essa a missão Caraca, é uma portinha aí Nossa, olha o que eu fiz Beleza Você vai ficar já num canto aí, Wade, ó? Pra procurar lá do canto É Acho que é ali onde tá o Juba ali, ó Por ali, ó Eu destruí uma aqui Ó, uma aqui Foi Uma aqui Galera, já bolei a mensagem Bom dia Boa tarde a todo mundo que estiver chegando na live Obrigadão pela presença Obrigado pelo joinha Tô fazendo as novas jornadas exóticas aqui ao vivo aqui Mael, Marcel, Adiel e o clã do pessoal Tupis 10 Ah, achei o buraco, ó Achou? Aqui o buraco onde eu tô Pra descer Não dá pra escanear essa merda Não, não Tá bugado Obsistência Vamo pra cá A minha vez eu consumi os testes É o que vocês têm uma única missão E o Nico não deu tantos preços Movimento, no escudo É Daí, arma buga pro Nico Essas prancha na cabeça aí Tudo isso, vai sair nada surto Surtei Aqui eu tô... a mamalia Pedra vai chegar a mamalia Acabou tudo Tô balassa Pesada Super easy fazer isso aqui no 3 Vamos em frente Cadê a munição? Munição In-U é um verdadeiro inferno Bora É, tem que superar teu supercaria aqui, senão não dá Guardião, eu consigo juntar mais energia, guardião SOT Ele diz Uma tragédia Uma tragédia silenciosa Ele mesmo destruiu as partes enfraquecidas 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 A conexão pode ser forte Mas a treva não fala por meio deles São como um oceano sem vento Nem mesmo o portão não nos conseguem depender Como é que não tá com tua cadeia na mesa No chão? Agora tem que matar o... 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 Puta Ué Caraca Achei não é amigo do Niko Caramba Achei não é amigo do Niko Perderou a coisa Sim PVP é boa, e PVE? Principalmente só se fazer de novo pra ganhar o P.E.P.V. Porque é aleatório. Você morreu por qual bicho, Raquel? Ah, o Sniper. Vai ser o governo que eu não fiz. Ah, só o governo de ataque. Não, agora vai aparecer. Ah, explosivos? Esqueci deles. Matou lá? A trovoada com o Exotic foram comentários da vida dele só. Um pouquinho dos infernos é esse aqui. Onde ainda vai passar a liga? Rápido, só pra me testar um negócio. Tanto bicho aqui. É? Cadê um logo? Tcharam! Tcharam! Vai no fundão. Onde tem que atirar em mim? Ah, dois de cara contra o bicho aqui. Olha ali. ... ... A ideia do má política. Nem foi outro, matou. Ah! Morreu! No cantinho ainda No cantinho da isolação Isoladores Aí ô Juba Essa nave aí que você tá não lembra alguma coisa? Você tá multado Multado é o problema do seu headset Você tá ouvindo a ideia de ó Não Pera aí, e aí, vocês tão me ouvindo agora? Ah é, agora sim Agora eu tô... Tá uma nave lembrou alguma coisa? Tá, eu tô tentando ver, mas ela tem as cores da temporada da opulência Aqui, com desenho do Carlos Só que eu não lembro da onde não Não adivinha, ó É do cativeiro Ah, do cativeiro, é, porque tem as cores, os desenhos, bem parecido E agora? Pra cá Na verdade, essa é a nave do cativeiro Não conta pra ninguém Você já fez uma vez aí o bagulho, deu pra investigar a nave Não, deve falar mais... Não, deve falar mais pra frente Igual a luar do falcão lá, que teve aquela... Cada semana lá foi um bot diferente, o Luar foi contando mais da historinha Tá, tá feito Fuzil de batedor Fuzil de batedor Finalzinho nada Salvo Valeu, amigo Marcos Vinicius Fala, Ju Salve, Marcos Tranquilo, tranquilo, irmão Bom dia, galera Tô dando bom dia pra vocês aí Não, aqui não Bom dia Tá aqui né Bora Agora aqui Aí tem que ativar lá em cima né, tem que atirar no negócio Não, já atirou Já atirou Já ativo batendo na minha cabeça Já ativo batendo na minha cabeça Agora vou abrir a porta São duas aí Abriu Abrido Tá aqui Daqui é só correr lá pra cima né É Conexão engorda Não morreu bicho, tá bom Você deu o tiro lá, deu o tiro preciso? O que? Você tá com a Luar do Falcão também? Não Ah é o Zuba Ah Tá falando bastante pesado agora Também Tá caindo bastante pra mim É porque a gente já fez, o jogo tá facilitando agora Aqui é do negócio do É É Ah Eu esqueci dessa merda Não vai aí não Ju É Já vi Vou voltar Que merda Eu sempre caí nessa bosta Da outra vez eu caí também Eu sabia que ali Eu sabia que ali era treplo É Por isso você ficou quieto né É O negócio eu lembro que era aqui Tem que abrir uma alavanca Sim É Ah tá Tem que procurar a alavanca Avalanca É Aqui eu lembro que vai abrir uma dessas portas Peraí o pro player dos comentários de ontem Fugiu agora Aqui ó A alavanca aqui ó Vocês passaram por ela É A ver Vamos ver Abriu a porta daqui É daqui Aí atira aqui E bora Aí abriu a portinha aí abriu? É Tá abrida Daqui nós vamos pra lá né Reto né É Tá por aí Não caia mais no buraco Não caia mais no buraco Opa Opa Não tem nada pra investigar aí Não tem nada pra investigar aí Não tinha um painelzinho ali Aqui não dá pra investigar não Caraca Tá bugado Mas não tem nada pra investigar o que está acontecendo Opa 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 E aí E aí Nossa Ele passa no limite É o limite da manhã Tá, abri uma porta Só pega aqui Vem pra cá Daqui era pra... Aí irá, só irá Aqui E aí 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 Bóra, eu já peguei aqui. E o bot tá pronto? Tô pronto, vamo lá. Acabe com o sofrimento deste ser. Tô pronto, vamo lá. Tô pronto, vamo lá. Tô pronto, vamo lá. Não dá essa pesada nem aí não, gente. Nesses lichos. Agora tu gosta. Tá. Gente, não aguentei agora. Um explosivo. Ah, mais explosivo da tapa do chão. Eu vou ativar o... Ah, parece que mais bicho aqui. Tô ativando daqui, ô. Uhum, vou ativar o do meio. Foi aqui. Juba, ó. Na hora que eu falo do andar aqui, ó. Juba, ó. Juba, ó. Vai descer aqui, ó. Vai descer aqui, ó. Galera, bom dia pra todo mundo aí que tá chegando. Ah, que mentira. Obrigadão pela presença. Obrigado pelo joinha também que vocês deixaram. Ele morreu pelo quê? O bicho aí deu uma porrada na cabeça. Eu vi a vida que ele ficou, né? Vi. Vem a todo mundo bem-vindo aí no canal. Tamo aqui no finalzinho da jornada. Vamo fazendo ao vivo ela aqui. Eu, Marcos e Diel aqui. Uhum. Jogo, porque o bicho não levou dano. Agora não tem como. Bixi, eu caí na boca dele. Pô, Marcos, eu mostro uma body pra ajudar a gente ou bicho? Ué, eu coloquei aqui em cima. Ela pegou embaixo? Sim, ela tava super embaixo. Ué, então eu vou colocar mais longe aqui da entrada. Agradecer de coração, hein, galera. Pelo joinha, hein. De coração mesmo. Eu vou tá postando também, galera. Vai teleportar. Vai teleportar. Vai teleportar. Vou teleportar aqui pra cima. A minha live... Tipo, o YouTube demora um pouco pra processar ela, entendeu? É só no outro dia que eu consigo mexer. Então, já põe em duas versões. Já ajuda vocês pra caramba. Aí tá aqui a gente... Opa! Agora eu vou... Eu vou precisar. Não. Nossa, eu morri no ar. Esse fogo dele é sinistro, hein. Agora é limpando. Nossa, eu morri no ar. Agora é limpando. Nossa, eu morri no ar. Nossa, eu morri no ar. Nossa, eu morri muito baixo. Nossa, eu morri. Isso tá transportou. Era isso? A Guel moreu no silêncio. As Guerras dos Dogs aqui. E aí E aí E aí E aí Foi farmado E aí 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 Na verdade não é a arma em si, porque você ainda tem que fazer ela de novo para pegar um outro, porque ela é atalha Essa ai, te vejo aqui Ativou do meio Falou, Nico Falou, regiquite Tá do seu lado o bicho ai Seu Não consigo Correu Matou? Ah, ele tá vivo lá Matei Ah, a bolha tá quase cheia Só descer de novo Fazer o meu caminho Ah Eu não tô com bolha Não, se tu botar a bolha, bota ela num lugar mais alto Corre 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 Agora eu tô fazendo bolha cheia Eu vou deixar aqui no meio, será que não vai pegar aqui no meio? Não, aqui ó Ele veio no início, cara Aí, Simone, você tá? É, mas ele não vai pegar lá embaixo Eu cumprindo Tem que pegar aqui na olhada Eu vou deixar aqui no meio Não, aqui ó Ai, eu vou deixar aqui no meio Sem o que você vai pegar aqui no meio Are you gonna go? pra você só 10 mil de dano fit tá, você me avisa onde você quer que eu coloque a... aqui onde eu tô, né? é, é tá bom falta matar o bicho ali olha os bicho olha os bicho pô, vai ser muito isso se fizesse de arcano com os poços só uma espadada é deixa eu ver aqui o outro só falta do meio aí foi olha aqui em cima agora vamos ver se não vai atrapalhar tá campeando oi caraca que bicho vacilão campeirando ali oi acabou oi morri pro fogo morri pro foguinho dele mano e lá dá um oi pro bicho no lugar de todos os mundos que a treva roubou no limite da nossa heliopausa galos pretendia comungar com a treva oi ai que que é isso oi 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 escolhi galo e só fraqueza nos traiu ele era muito puro solitário nossos novos convidados não são uma corrente gloriosa de mentes sombrias uma boca aberta para aquele na treva para que possa exaltar a minha majestade grandeza reconhece grandeza para chamar a atenção do fim nossa oferenda deve ser grandiosa acabou agora é só vim pra cá beleza pode ir ai será que o Carlos fez isso mesmo que eu to pensando? o que? traços fracos de luz essa coisa era um guardião chegamos tarde tarde demais fique com o fuzil ele foi oferecido não foi? melhor em suas mãos do que deixá-lo aqui retirei para o Zavala autorizar missões exploratórias talvez possamos descobrir como o nosso amigo morreu se acharmos o fantasma dele volte a cidade precisamos avaliar nossos achados aqui tem outro negocinho e agora? só esperar que vai acabar tem outro desses negocinho pra ler meta bugado ou não liberou? consegue o calça acho que vai ter alguma coisa mais tarde tipo catalisador sei lá já pegou a arma agora é só esperar da terminou a missão ó peguei outro igual o tp a Zavala acho que falam com o comandante Zavala espera acabar a missão pode tocar já acabou ela já vem aqui com o treco aleatório é? deixa eu ver aqui para da lei ó veio boa 2064 2064 2064 destrui a minha base com hum hum vai o que foi a outra arma já é não é é meio que a gente aqui a gente já vai descer lá para a torre mas não tem nenhuma arma não posso que você queira levantar a luz? hum não eu não tenho nenhuma arma no cofre Zangato porra não vou nem mostrar o meu eu nem uso cofre tô com 490 a gente vai lá agora finalizando a jornada quero pegar minha arma depois do almoço a gente vai ter live de novo aí galera hoje tá um pouco mais tranquilo então vou tocar lá para a torre tô calculando o tempo pra gente chegar logo lá nos avalos e pegar a arma porque daí dá para mim salvar e daí como minha live por exemplo que nem essa live aqui ela tá disponível para assistir mas ela vai cair no meu canal só amanhã demora tipo o youtube demora um dia pra soltar minha live é tipo no canal então eu grave a hora que a gente pegar a arma ali agora eu já grave em outro formato que eu já posso postar em seguida tipo assim já faço agora daqui a pouquinho eu já posto ela quero pegar só ela que eu preciso tirar uma foto dela também deixa eu ver não ter dúvida nenhuma galera os caras do meu clã aqui são tudo doido fizeram tudo sozinho eu não conto também os caras estão tudo com poder já acima de 1.300 que acertaram então os caras aguentam mas eu que tô fraquinho ainda graças a deus aí os caras me ajudaram deu tudo certo e foi pra torre e foi pra torre as naves estavam engatando primeiro ali agora estamos descendo vamos lá falar com o nosso careca raiudo deixa eu reclamar deixa eu reclamar tá aqui é... já pegamos ali um outro nível Ah, eu pensava que não contou, mas contou, quando fez cujuba de novo. Veio 1301 a minha. Caramba, olha o negócio desse cara. 1301. E vamos aqui, falar com o nosso amigão Zavala. Tá aí, o vídeo de batedor, eu curto pra caramba, o vídeo de batedor. Veio bem alto. Eu quero dar uma olhadinha, se ele é... Beleza, ele é primário, cara, que da hora. Esse negócio do campo de batalha ainda tá dando o equipamento de alto nível? Esse equipamento nível 2, essas coisas? Tá, ué. Hum, vou fazer então. Tá aí, galera. Tchau. Tchau. Tchau.